bem galera chegou aí ó a gente veio vem falando né há dias há muitos dias com relação à tainha já temos tainha sendo vendida aqui na beira da praia olha aí as tainhas aí o nosso amigo beto já preparando aí a tainha nesse momento aqui na beira da praia sendo vendida 15 reais tainha bonita claro daqui a pouco beto vai estar abrindo elas aí vamos ver se elas são gordas é mas pelo visual pelo que a gente mais ou menos entende que a gente eu praticamente não entendo muito assim quando o peixe é muito é gordo ou magro mas como ele está bem redondinho aí galera pode ter certeza que ele está gorda aí o beto limpando tem a galera e vendo né esse é um peixe que atrai muita gente aqui em garopaba né até aquelas pessoas que moram em garopaba que não frequentam muito a área do pescador chega no período da tainha eles vêm para a beira da praia porque é um peixe que realmente chama bastante atenção aí é o beto limpando o peixe a tranquilidade facilidade a prática né o beto agora vai limpar eu tô curioso aí mas eu acho que esse peixe tá bastante gordo assim pelo que a gente mais ou menos conhece tá aí o beto já abrindo o peixe tá aí galera só no beto abria o peixe desse jeito o beto abre melhor aí esse peixe vamos ver olha aí como é gordo o peixe olha banha olha aí é um é um dedo de banha galera é um dedo de banha olha só que peixe bem gordo aí agora é um peixe peixe é bastante gordo peixe sem ova né que tem o peixe com ova que aquela ova amarela e o peixe sem ova que a ova branca né o pessoal aqui costuma falar é a ova leiteira esse peixe é sempre gordo a tainha ela pode ser feita aí aberta espalmada né pelas costas ou aberta pela barriga né toda ela aberta pode ser feito frita no caldo do feijão assada no forno assada na olha só as possibilidades né fazer frita eu particularmente particularmente gosto muito da tainha frita mesmo em pedaços né impostas como a gente fala aí mas tem gente gosta mais assada e tal aí ó o beto tá abrindo beto capricha aí vamos mostrar pra galera aqui do garopá bc notícias o peixe aí gordo vamos ver essa outra aí também a primeira estava bastante gorda olha aí o beto mostrando aí o peixe a galera tá aqui vendendo tainha aqui na no paredão né até não sei até quando né daqui a pouco acaba tem muita gente comprando aqui olha aí olha só que gorda é igual a outra peixe bastante gordo mesmo tá aí galera aí são as primeiras tainhas é claro que tem pouco peixe daqui a pouco acaba valeu abraço a todos